Começa falando sobre o caso do adolescente que morreu sem atendimento médico na porta do hospital. Quatro horas de espera na porta do hospital. A vaga não veio. Kevin Belo Tomé, de 16 anos, morreu na madrugada do último sábado sem atendimento. Mãe, não me deixe morrer, eu acho que eu vou morrer hoje, eu vou morrer hoje. Falei, não vai, meu filho. Na última quarta-feira, o adolescente foi internado em um pronto atendimento de Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado, com falta de ar. Na sexta, os médicos informaram à família que ele precisava ser transferido para a UTI. Por meio da Central de Regulação de Vagas do governo estadual, Kevin foi levado para o Hospital Infantil de Vila Velha, o Imaba, a mais de 130 quilômetros de Cachoeiro de Itapemirim. O adolescente chegou ao hospital no início da madrugada de sábado. A ambulância chegou aqui meia-noite e 30. Não veio um médico lá de dentro, não veio dar nenhuma assistência, um descaso. Os médicos da remoção ficaram aqui fora pedindo, pelo amor de Deus, para botar o menino para dentro, para arrumar uma vaga para ele. Ele é um paciente de UTI e aqui eles estavam esperando um paciente de ambulatório. Está aqui dentro da ambulância esperando a regulamentação definir para onde ele vai. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, o hospital era o mais indicado para receber Kevin, já que ele precisava de atendimento na área de nefrologia pediátrica. Afirmou ainda que a unidade estava preparada para receber o adolescente, com disponibilidade de leito, profissionais e equipamentos necessários. A Secretaria apontou omissão das médicas do plantão. As profissionais não vieram até aqui. A dúvida que fica é por que elas não fizeram o atendimento e por que nenhum responsável pelo hospital agiu para que Kevin entrasse e fosse atendido. Não houve falha da administração. Houve sim uma falha grave das profissionais assistentes do pronto-socorro em não acolher o paciente. Em nenhum momento elas sequer foram avaliar o paciente dentro da própria ambulância. Houve uma simples recusa expressa de simplesmente olhar o paciente. E sendo um hospital porta aberta, um pronto-socorro, com todas as condições, equipamentos, medicamentos, materiais, equipes, para poder acolher um quadro como o do Kevin, de fato, há uma falta grave, muito bem delimitada à ação profissional. As médicas não tiveram os nomes divulgados. As duas foram afastadas das funções. Esse médico e doutor em saúde pública reforça que assim que é definida a transferência, a equipe que vai receber o paciente tem que estar preparada. Em tese, um pronto-atendimento falou que o paciente está com esse problema de saúde e precisa dessa estrutura para ser cuidado. A regulação verifica quais serviços no estado naquele momento podem receber esse tipo de paciente, entra em contato com o serviço, tendo o ok, dispara a transferência. E aí o paciente chega no hospital com a equipe já sabendo que vai receber o paciente naquelas circunstâncias. Em muitos casos, algumas famílias precisam buscar reparações na justiça. A família que se sente lesada, o que é normal no Brasil, infelizmente, ela tem que contratar um advogado e reunir provas, provas contundentes. Imunido dessas provas, entrar com uma ação de indenização, buscando uma reparação, tanto a nível moral como material, em face do estado, quando o estado é o detentor daquele poder. Mas cabe essa ação também em face de organismos privados. O IMAB registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e fez uma representação junto ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo para avaliar a conduta dos profissionais envolvidos. Já o CRM afirmou que vai abrir uma sindicância para apurar as responsabilidades. As médicas, como não tiveram os nomes divulgados, não foram ouvidas. A Associação Médica do Espírito Santo repudiou a postura da CESA por realizar pré-julgamento das profissionais envolvidas no caso. Para a AMES, o afastamento sem processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos, precocemente feita pela CESA, denota uma tentativa de retirar de si qualquer responsabilidade sobre o caso.